Música Dicas para regulagem de sua porta-balcão Ramassol Alumínio Possíveis problemas decorrentes do manuseio incorreto do produto 1. Regulagem das partes móveis Primeiramente, verifique o nivelamento e a prumagem do produto instalado. Solte os guias inferior e superior com a utilização de uma chave Philips pequena. Promovendo o fechamento das partes, identifique o desnivelamento. Com a utilização de uma chave Philips pequena, regule as roldanas localizadas nas partes interiores, promovendo a subida ou descida das partes conforme a necessidade. Conforme a realização da regulagem, teste o fechamento das partes móveis, observando o alinhamento. Após confirmado o alinhamento correto das partes, com a utilização de uma chave Philips, prenda os guias novamente. Verifique o fechamento da fechadura, sendo que, se necessário, com a utilização de uma chave Alien nº 3, solte o contrafecho e fixe-o na posição correta para o perfeito fechamento junto à fechadura. Teste o fechamento, verificando a fixação da lingueta com o contrafecho. Pronto! A sua porta-balcão de alumínio Ramassol está regulada e pronta para o uso. 2. Troca do vidro Solte os guias inferior e superior com a utilização de uma chave Philips pequena. Com a utilização de uma chave Philips pequena ou parafusadeira, soldar os parafusos junto ao perfil central da folha móvel. Retirar borracha de fixação, retirar o perfil central da folha móvel e o vidro danificado. Colocar novamente o vidro, deslizando o mesmo cuidadosamente. Fixar o perfil central da folha móvel com a utilização de uma chave Philips ou parafusadeira. Colocar novamente as borrachas até que o vidro fique completamente fixo. Pronto! A sua porta-balcão de alumínio Ramassol está com o vidro trocado e pronta para o uso. A sua porta-balcão de alumínio Ramassol está com o vidro trocado e pronta para o uso.